Oi gente, e aí? Tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo naquele estilo de 10 unhas decoradas diferentes, fáceis, pra você que tá começando eu já fiz um vídeo assim, bem parecido eu vou deixar o link aqui pra vocês ou é aqui, eu nunca lembro e aí eu vou deixar também no box de informações foi um vídeo que vocês gostaram muito é um formato diferente então em cada unha eu fiz um modelinho de unha decorada diferente inclusive na minha outra mão que eu não sou dominante, no caso a minha mão direita, porque eu tenho que desenhar com a mão esquerda tem vídeo também dando algumas dicas e truques pra esses casos, pra gente pintar a outra mão mas enfim, são 10 decorações bem diferentes e bem lindas depois não esqueça de me contar aqui embaixo nos comentários qual você mais gostou qual você quer colocar em prática e eu sempre falo pra você pegar um modelinho de inspiração dessas unhas decoradas e pintar como se fosse uma filha única e as outras unhas com a outra cor de esmalte fica super lindo, eu acho muito fofo e é bem fácil de fazer então agora vamos lá aprender todas essas unhas e só mais uma coisinha eu tô te esperando lá no Instagram eu tô sempre postando fotos novas por lá e a gente consegue ficar mais próximas porque eu consigo responder mais vocês por lá tá bom? então agora sim vamos pro vídeo então vamos lá vocês sabem que eu sempre começo passando uma base fortalecedora em todas as unhas pra proteger e ajudar a deixar as unhas mais fortes e aí eu começo passando um esmalte rosa no dedão que acabou não filmando um esmalte clarinho na unha do dedo indicador um esmalte turquesa na unha do dedo do meio um esmalte na cor lilás na unha do dedo anelar e um esmalte azul na unha do mindinho então já vamos começar a decorar essa mão peguei um esmalte azul marinho e fiz alguns risquinhos com o próprio pincel do esmalte esperei secar um pouquinho e com esmalte branco eu fiz risquinhos embaixo nessa ordem como se fosse uma escadinha e aí depois eu vim com esmalte turquesa e passei por cima e aí ficou assim na unha do dedo indicador eu passei um esmalte preto em diagonal depois eu peguei esmalte branco com um boleador e fiz várias bolinhas maiores e aí com esmalte prata e um pincel fino longo eu passei ali entre o preto e o renda olha só que lindo que fica na unha do dedo do meio onde a gente pintou de turquesa eu passei um esmalte na cor coral nas duas laterais das unhas e deixei o centro da unha sem passar esmalte e aí eu peguei uma base coloquei ali no cantinho perto da cutícula e coloquei um strass ficou super lindo na unha do dedo anelar eu peguei um boleador e um esmalte branco e fiz várias bolinhas uma do lado da outra e depois com um pincel fininho eu juntei formando um coração eu já ensinei várias vezes e essa é uma forma super fácil de fazer corações nas unhas um truque bem legal e na unha do mindinho eu passei um esmalte azul marinho em diagonal e depois peguei o esmalte branco e o boleador e fiz bolinha só na metade da unha outra decoração fácil e rápida de fazer vamos agora pra outra mão no dedão eu passei esmalte branco na unha do dedo indicador eu passei esmalte laranja na unha do dedo do meio eu passei esmalte azul clarinho na unha do dedo anelar eu passei um esmalte rosa clarinho também e no mindinho eu passei esmalte preto então vamos começar a decorar pelo dedão eu passei em diagonal um esmalte um tom de rosa queimado e na outra diagonal eu passei um esmalte com bastante brilho e ficou assim uma decoração bem rápida prática e fácil de fazer na próxima unha eu vou usar um esmalte preto e um boleador pequenininho nós vamos desenhar um terço então eu vou fazer várias bolinhas primeiro como se fosse desenhar um V e depois por dentro pra desenhar assim o terço como se ele estivesse dando uma volta e depois a gente faz um crucifixo na pontinha e está prontinho o nosso terço olha só que fofo e fácil de fazer né na próxima unha eu vou usar esmalte branco e um pincel fininho número 000 e a gente vai fazer vários risquinhos formando uma flor eu vou fazer isso por toda a unha fica um detalhe maravilhoso super delicado e aí eu peguei um esmalte amarelo com glitter e fiz um miolinho olha só que coisa mais linda na unha do dedo anelar eu peguei esmalte preto fiz algumas bolinhas assim maiores depois fiz outras maiores com esmalte branco voltei com um boleador um pouquinho menor e fiz mais algumas com branco e preto depois fiz mais algumas bolinhas com esmalte com bastante glitter concentrando mais perto da cutícula e descendo com menos bolinhas e daí ficou esse resultado super fofo né eu amo essa combinação de cores na última unha eu vou passar uma cobertura fosca então vai ficar um preto fosco e por cima eu vou fazer bolinhas com esmalte preto normal e aí vai ficar esse efeito bem diferente do esmalte fosco com as bolinhas com bastante brilho e aí depois é só finalizar todas as unhas com extra brilho exceto essa última que a gente fez porque senão vai perder esse efeito do fosco com brilho né e tá pronto e aí gente gostaram? não esqueça do gostei aqui embaixo tá bom? um beijão enorme e até o próximo vídeo tchau tchau